Fala, Goresada! Fala, Goresada! Vamos fazer aquele carro vlog aqui de novo, cara. E o assunto hoje é o seguinte, 5 ou 7 motos custom? E não custam também, tá? Chegando no Brasil, com o garapé bonito aqui da universidade. Chegando no Brasil, e aí pergunta o seguinte, o que nós podemos esperar dessas mototas, né? Eu até fiz uma live sobre esse assunto ontem, mas ficou faltando muitas coisas pra falar, então eu resolvi gravar esse vídeo desse carro vlog, e vamos exemplificando aqui. Vamos falar dessas motocas, e tem uma expectativa muito grande, né, americano, aqui no Brasil, para que nós possamos efetivamente receber essas motos, e muito possivelmente, a primeira delas a chegar será a Super Meteor. Lembrando que as Thrive já chegaram, mas não entregaram ainda, né, cara? Tem isso também, né? Olha que nome é bonito, cara. As Thrive estão aí na eminência de serem entregues, mas não foi entregue nenhum primeiro lote ainda, né? Thrive custando Scrum a R$ 34.000, que é R$ 33.990, e a Speed a R$ 29.990, já com frete incluso. Essa informação é importante por quê, americano? Porque, de certa forma, essa ideia aí das motos da Triumph, né, elas vão balizar o preço das outras motos, né? Não tem dúvida nenhuma disso aí, que elas servirão de, como instrumentos balizadores desse preço aí. Por que que eu digo isso? Porque, simplesmente, a Triumph é uma marca tradicional, a Triumph é uma marca que tem aderência no mercado nacional com motos de alta cilindrada e que não tinha, até hoje, uma moto de baixa. O caminhão tá viajando aí, filho. Como é, esperou o semáforo fechar? E a Triumph, ela, além disso tudo, ela também tá com preço bom na história toda, né? Nossa, antes de falar da Super Meteor, que é a última, né, vou deixar por último, vamos falar de outras motos aqui. Nós temos também, já confirmada aqui no Brasil, a Kawasaki Eliminator 450, né, que lá na Europa foi lançada como Kawasaki Eliminator 500 cilindrados. Mas, essa moto também, cara, só que eu... É aqui mesmo, né? É. Essa moto também, ela vem com muita expectativa, tá? Mas, nós sabemos que, talvez, ela não tenha um preço que corresponda às expectativas, né? Tendo em vista que... Tendo em vista que... Cara, não sei o que esse caminhão eu tô querendo, não tô entendendo a história. O cara tá parado aí, na boa, nem aí pra galera, e eu queria me passar. Então, vamos, acho que ele fumeu música no semáforo ali. E nós sabemos que a Eliminator, cara, muito possivelmente não terá um preço competitivo. Pelo menos, é o que tá se desenhando aí. Pode ser que tenha uma surpresa da Kawasaki? Pode. Tendo em vista que nós temos a famigerada Vulcan 650S sendo vendida a mais de 50 mil. Então, porra, vamos pensar bem. Será que a Eliminator vai aproximar o preço com a Vulcan 650S? Porque seria um grande tiro no pé, né? Eu, particularmente, pensaria num Eliminator aí pra ter uma competitividade no mercado com essas novas motos que estão chegando aí, né? Leia essas motos da Triumph e a Super Meteor 650, mas também a Shotgun 650 que está também confirmada pro Brasil. Eu pensaria em algo e pro ano de 40 mil, né? E isso num preço, assim, já, né, vamos dizer assim, lá em cima, né? Talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho mais, mas... É, e já fica difícil a competição, principalmente com as motos da Triumph, que são as únicas que nós sabemos o preço já, né? Ah, mas antes, Apericão, eu te pedi pra você que, cara, se inscreve no canal, deixa um comentário, deixa um like no vídeo, impulsou esse vídeo nas suas redes sociais, porque ajuda o YouTube a entender que nosso canal tem relevância dentro da plataforma. Se você quiser e puder também, participa do sorteio das duas motos... Das duas, não, da minha moto, da moçinha varejeira, que é uma Harley Davidson Street Glide, ano 2015, painelzão TFT, veia de militar, linda, maravilhosa, moto que eu fiz a moto excursão do Atacama, né, com o Badawey, Felipeque, Thor, galera toda, moto que eu tenho feito várias viagens aí pelo Brasil, inclusive vai vir aqui pro Pará em breve, e é isso, se quiser, participa aí e dá aquela moral pra gente, e faz parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, beleza? Vamos lá, então continuando aqui. Eliminator, pra ser competitiva, tem que se posicionar num preço que não seja muito acima do preço das motos que nós teremos aí no mercado, né? Como a Triumph tá meio que balizando essa história toda, não creio de forma nenhuma que a Royal Field vai dar um tirambaço no pé e botar uma moto muito mais acima do que custa a Triumph mais cara, que é a Triumph, a Triumph Scrum 400, né, cara? Que tá na faixa 34 mil, né? Se nós pensarmos aí numa Super Meteor, tá? A 34 mil, tendo em vista que nos outros, já até falei isso num vídeo anterior, nos outros mercados mundiais, ela se posiciona um pouco acima do Interceptor, e não muito acima do Interceptor, 34 mil me parece um preço muito quente da realidade, né? Se nós não tivermos a ganância aí dos grupos de concessionários, né? Então, pensando nessa forma aí, acho que já dá pra desenhar alguma coisa, né? Também nós temos o apoio aí das regras de três, né? Que mostram exatamente o preço... Isso, vai falando aí. Que mostram exatamente o preço na faixa dos 32, 33, 34 mil, né? Que é o modelo mais completo dessa moto, né? E adicionalmente, nós temos também, como eu disse lá anteriormente, a famigerada Shotgun 650, né? Nós sabemos que nos mercados mundiais ela se posiciona ainda abaixo da Super Meteor 650, né? Não é uma moto que se posiciona acima da Super Meteor 650. Então, ela custará menos, independente do preço da Super Meteor 650 aqui no Brasil, que nós certamente saberemos agora em março, né? Porque tudo está se desenhando para a revelação do preço dessa moto, juntamente com a pré-venda ou venda direta das primeiras unidades no mês de março, né? Então, nós saberemos do preço da Super Meteor também. E no meio dessa história toda, nós ainda temos também, né? Confirmado aqui no Brasil a entrada no mercado brasileiro, que provavelmente substituirá a 411, que é a Imalaya 450, né? Os 411 que já saiu de linha no mercado indiano, né? Não aparece nem no site da Royal Field lá na Índia mais, e que certamente chegará no mercado brasileiro e que a empresa promete que ela terá um preço extremamente competitivo aqui no Brasil, tá? E também no mercado mundial. Que preço é esse? Também não dá para saber de antemão ainda, né? Mas, nas especulações aí, que a gente tinha feito anteriormente, ficava em torno de 28 mil aproximadamente. Se for isso aí mesmo, provavelmente vai matar pau, né? Porque é uma moto que vem com muito mais tecnologia embarcada do que tem a famigerada Imalaya 411, né? Moto com vários aspectos aí que... Inclusive com a nova plataforma, né? 450, que chega aí a quase 40 cavalos de potência aproximadamente. Então, temos essa história toda. Provavelmente, esse ano 2024 será um ano... Já está sendo a previsão do pai de Iná aqui, né? Será um ano repleto de novidades, né? Já está sendo um ano repleto de novidades, tomando a rápida aqui mesmo no corredor, né? E um ano que promete aí no motocicleto brasileiro, beleza? O que você acha dessa história toda? Conta para nós aí. Deixe seu comentário. É muito importante para ajudar a gente a impulsionar o canal aqui no YouTube, tá? Se puder, se torne membro também. Beleza, americano? Um abraço para você. E diretamente do meu carro, o vlog. Tem que aproveitar esse tempo de deslocamento para gravar conteúdo para a gente também. Não vai ser tudo no estúdio mais não. E daqui a pouco vamos fazer esse percurso de moto. Então logo minha moto... Então logo eu tenho tempo para ir buscar a minha moto. Porque eu vou buscar ela lá em São Paulo e trazer para cá. Eu vim pilotando. Beleza? Um abraço para você. E daqui a pouco eu volto. Valeu!